Música Música E o Agenda Feminíssima chega agora na Vivência Clínica Estética A Vivência que é uma clínica completa E também é muito especializada em pós-operatório, não é Mônica? Sim, a gente está se estagando bastante no pós-operatório É gente, o pós-operatório deles é perfeito Mas hoje nós vamos falar dos tratamentos voltados para o público TIM Que também são importantes, não é Mônica? Até como tratamentos preventivos, tráquilo O que vocês têm aqui para o público TIM? Sim, o que a gente pensou é que os adolescentes passam por uma fase bem complicada Que é a mudança hormonal, aí não tem aceitação, começa a ter acne, fica muito magra Começa a dar uma engordadinha, estrias Tudo é machucado para bullying, não é? Isso, e as crianças hoje em dia elas são bem maldosas Então tem alguma pessoa que tem alguma diferença, elas já começam com o bullying Então o que a gente pensou é ajudar esses adolescentes O que acontece muito é, ele está com acne, chega em casa, ai, eu sofri o bullying na escola E se aperta, é, então ele está causando uma lesão na pele O que a gente quer é tratar desde o início, para depois no futuro não precisar de nada muito agressivo E dá para tratar mesmo antes de aparecer a primeira acne? Sim, sim, a gente consegue Fazer um tratamento preventivo para que não venha Sim, isso é muito interessante, porque a gente consegue ter o controle da oleosidade Peles acneicas, elas são oleosas Quando tu consegue controlar essa oleosidade, tu automaticamente está controlando a acne E é muito comum, não é, Mônica? Eu sei que eu já tive filha adolescente Eles irem numa farmácia, pedirem indicações De sabonetes, de cremes e saírem comprando qualquer coisa E às vezes o efeito é até pior, não é? É, os produtos que a gente tem para acne, eles têm um grande problema que eles ressecam demais Isso a pessoa gosta, porque passou o produto, ai, a pele está seca Claro Mas o que o nosso organismo, ele entende, ai, minha pele está seca, preciso produzir mais Que é o efeito rebote que a gente chama Então esses produtos que vendem em farmácia, não são muito indicados O indicado é tu ir procurar um lugar, que tu vai ter uma indicação, que tu vai ter uma avaliação da pele Às vezes a pele, ela é acneica por estar usando um produto que não é adequado Ou ela é muito oleosa porque tu não está usando o produto certo Então com a indicação correta, tu consegue prevenir muitos problemas É, não, e problemas mesmo, porque, para quem não sabe, eu sou pedagoga de formação E a gente sabe o quanto um bullying, às vezes, pode causar um dano irreversível Sim Não é? Para um adolescente e, às vezes, problemas de complexos, traumas que ele vai levar para o futuro dele Não é? Então, realmente, tem que ter essa preocupação É, os adolescentes, os meninos, principalmente, eles deixam o cabelo na frente do rosto É verdade As meninas, com a questão das estrias também, porque com o crescimento rápido surgem estrias E, às vezes, os efeitos são foram Isso, o ideal também é a gente conseguir, com nada muito agressivo, até propriamente indicar um hidratante correto nessa fase É muito importante que a adolescente... E é importante que isso parte até das próprias mães, não é? Sim Porque o adolescente não sabe que ele já pode buscar um recurso para evitar determinadas coisas Então, nós, como mães, temos que ficar de olho para poder evitar determinadas situações É, os problemas futuros que a gente tem, né? Com certeza E a Vivens, ela é uma clínica estética completa, porque aqui tem desde a nutricionista, não é? Quiropraxista 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 São muitos profissionais, não é? A gente consegue resolver praticamente todos os problemas É isso aí Então, venha até aqui a Vivens Se informe Marque os seus horários A Vivens que fica na Plínio Brasil Milano Número 126 Com estacionamento Esquina com a que é... Germano Pettersen Júnior Não é a gente que é todo mundo aqui Não é a gente que é todo mundo aqui Não é a gente que é outro mundo aqui Não é a gente que é todo mundo aqui